Opa! Aí meu povo! Dando prosseguimento na nossa jornada Não é uma via saca, né Maria? Mas é uma jornada, tá? Ok? Estamos aqui no posto Alto Posto Trevo de Caldas Aqui na querida cidade de Caldas, Minas Gerais As margens da BR-459 Rodovia É essa que segue direto e reto pra Rio de Janeiro, né? Sai lá em Lorena, na Dutra Na via Dutra Aí que segue pro Rio de Janeiro Ok meu povo! Alto Posto Trevo Na cidade de Caldas Minas Gerais Muita joia? Aí saindo Muita atenção e muita calma nessa hora E vem vendo ali meu amigo Chamego Diz que por os íntimos é Chameguinho Eu mereço, hein? É desse jeito e desse tipo Tá vendo gente? Aqui nós entramos na cidade de Caldas Né? E a esquerda aí Caldas doces Queijo Minas Suco de uva Linguiça pura de porco Vinhos Artesanatos Doce Pé de Moleque Nossa! É muita coisa, viu? Muita coisa que se produz aqui em Caldas E em Caldas também produz um dos melhores vinhos, tá? Aqui da região do sul de Minas Paralelo com Andradas, né? Aqui em Caldas produz Esse vinho Muito gostoso também Tem aqui uma fazenda experimental Da Epamig, né? Fazenda experimental da Epamig Que produz um vinho maravilhoso, tá? E tem um amigo meu aqui em Caldas O Chico O Chico, ele produz vinho, tá? E é uma produção pequena Sabe essa produção meio que caseira? Produção pequena E... E a gente sempre compra vinho dele, tá? A gente sempre compra os vinhos dele Nós gostamos lá de um bom vinho, né? Ok? E aí a gente sempre compra O vinho dele, o garrafão Tem um vinho tinto seco ali, gente Que é... Nossa! Que delícia de vinho, viu? E é uma produção pequena Então torna-se que... Torna-se que meio que artesanal Certo? Torna-se meio artesanal Essa produção de vinho, né? Então é... É muito bom Muito bom mesmo Ok, meu povo? É isso aí, hein? O tempo hoje tá nublado Olha o DAF Olha o DAF, mano O DAF tá... Tá pegando, né? Pegando o DAF É uma produção muito boa de vinho E o... Puxa! Já parei de falar do vinho Não tem base A mantissa Essa mantissa aí A escaneona nova Nossa! Essa mantissa traz muita carga pra poste de caldo, tá, gente? Ai, eu sei quantas carretas dessa mantissa nós encontramos já, hein? E essa... E essa... Ontem teve um acidente chegando em poste de caldo na rodovina contando Uma carreta dessa aí Carregada de sabão em pó Como total Tombou lá na curva, hein? O camarada chegou O camarada chegou na curva Chegando no trevo, né? E... Deu de cara com a curva lá Não ia dar conta Aí tombou lá em cima, já Segundo reportagem da televisão Ele disse que Ele disse que Escutou um barulho Tipo do caminhão, né? Deu um estralo E tombou Saiu fora da pista É, depois que entorta Estrala mesmo, né? Na hora que escutar esse estralo Babau Gente, tá sentindo o cheiro? Olha do lado direito aqui, ó Ai Sente o cheiro, gente Doce de leite Acabamos de passar uma fábrica aqui de doce, tá? Acabamos de passar uma fábrica Espero que vocês tenham sentido o doce O cheiro Desse doce de leite aí É, porque tá muito bom, não é mesmo? O que vocês acharam? Depois me comenta aí Vai lá no seu íntimo Sente esse cheiro desse doce de leite Sendo fabricado, né? Depois vocês comentam aí pra mim O que vocês acharam, tá? Muito bom Bom Voltando à vaca fria É, essa mantissa aí Eu tava É onde nós carregamos a bebida hoje Que eles descarregam em posto Tá no atacado lá Essa carreta que tombou ontem Ela ia pra Uberlândia Não era até pra posto de caldas Mas descarrega muito Essa turma aí deve estar em tudo lá pro atacado Vila Nova Posto de caldas Eu tava conversando com um motorista hoje lá Sabe o que acontece? Por isso que encarece as coisas Por isso que as coisas vão ficando cada vez mais caras O consumidor tem que pagar caro Porque É questão de imposto, né? É questão de imposto pro Pro dono da mercadoria pagar menos Ou quem tá comprando, sei lá Mas o frete Puxa mais, né? E veja bem Essas carretas carregam em Dayatuba Elas carregam em Dayatuba Próximo ali de Campinas Aí eles saem De Campinas Pega Dom Pedro Fernão Dias Vem aqui pra Pozo Alegre Pozo Alegre não sei que empresa que é que firma aqui Aí troca a nota Só troca a nota fiscal e vai Com o atacado Vila Nova em postos E troca a nota também pra todo lado Esse que vai pra Uberlândia que tombou ontem Também tinha trocado a nota em Pozo Alegre Então Isso aí o frete vai indo embora, né? O frete vai indo Nossa, não tem como Ok, meu povo? É, isso aí BR459 É o palco do momento A outra 710 Vai vir, Ivan Ó, Ivan Ivan Chofé Diário de um Mudanceiro Ivan tem um canal aí, pessoal Isso aí é isso Quem não for inscrito no canal do Ivan, né? Vai lá Vai lá Se inscreva no canal do Ivan É Ivan Chofé Diário de um Mudanceiro Escreva lá pra vocês verem o que é um pernambucano arretado, hein? Oxente, bichinho Lá do Recife Já botaram os Guararapes? Ivan, gente boa Gente boa Também numa 710, né? E no último vídeo aí vocês viram E nós estamos seguindo, né? Eu com mais meu amigo, Xamigo Numa 710 Ó, e quem é que eu lembrei? Lembrei direto do Ivan, né? Direto e reto Ok, meu povo? É isso aí Aproveitando aí, ó Se você não for inscrito Se inscreva aí no canal, tá? Se inscreva aí no canal Ative o sino Pra receber as minhas notificações Ok, pessoal? Ative o sino aí Porque nós estamos postando vídeos diários, tá? Então a gente Posta vídeos E a gente gosta muito de mostrar As belezas naturais Por onde eu passo E essa é uma delas, tá bom? Essa é uma delas BR459 No trecho aqui Que nós estamos agora Entre Caldas E Santa Rita de Caldas Tá jóia? Então Espero que vocês gostem Deixem aí seus comentários O que vocês estão achando A gente mostra Essas belezas naturais E gosta muito de interagir A respeito de segurança no trânsito Deixem nos comentários O que vocês estão achando Deixem sugestões de vídeos De conteúdo, tá? Pra gente fazer E nós vamos que vamos por aí Se você não for inscrito Se inscreva aí no canal, pô Ative o sino Ah, e eu quero aproveitar No finalzinho do vídeo aqui, ó Quero mandar um abraço Super apertado Pra um inscrito meu Daqui de Posta de Caldas O Diego Ei, Diegão! É? O Diego Que acompanha a gente aí O Bruno também, né, Bruno? Bruno, aí Que beleza Obrigado, meu irmão Vocês tudo de bom, tá? Que Deus os abençoe muito Tá bom? Ô, não esquece não Deixa o like aí pra nós, pô Tá bom, Diego? Deixa o joinha aí Que aí fica do tipo Tá bom, gente? Tudo de bom Tudo de belo Que Deus abençoe a todos E vamos que vamos Não percam o próximo vídeo Ok, pessoal? Até lá